É perigoso ficar aqui. Vai embora. É bem longe, bem longe daqui. Eu mal posso esperar para que eu possa se escolher, a Kondika é um Coraçaga. Agora eu sei. Vocês estavam querendo salvar o mundo. Não é? Calha a boca. Por que vocês não me deixam morrer em paz? Desde o surgimento de Emi, até os dias atuais, quantas vidas foram tomadas pelos Titãs? Mas, nos últimos anos, essa ideologia pacifista deixou de existir, e o Titã fundador foi roubado por um homem da Ilha Paradis. Seu nome é Eren Jäger. Desse jeito então, eu declaro a todas as forças inimigas de Paradis, que estamos em guerra. E aí? E aí?